Música Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opressão Eu não sou uma mediatura, você não me encara Sempre para que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Onde eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Na sua cara vou jogar Aí eu tô lá Eu tô linda, livre, leve, solta E eu tô linda, livre, leve, solta E eu tô linda, livre, leve, solta Vem na sua cara Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou uma média curada Se eu vou brincar, assim prepara Que eu vou jogar bem na sua cara